Alô galera do canal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a estarem conectando o Evo 12 no seu iPhone da forma correta. Tenho recebido muitas dúvidas e muitos pedidos dos meus clientes que compram e reclamam que não estão conseguindo conectar, receber as notificações. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a forma correta que você vai resolver qualquer problema de conexão com o iPhone, tá bom? E vai receber todas as notificações do WhatsApp, do que você quiser. Primeiro de tudo pessoal, eu vou mostrar aqui esse aqui é o Evo 12 de 39 faces, tá pessoal? Que eu vendo aqui ó, com duas pulseirinhas, eu gosto de dar para o cliente também com a película, película, né? Para colocar na tela e a película para colocar no relógio, na caixa do relógio. Vou aqui tirar aqui, esse aqui é o rosê, tá pessoal? Vou colocar aqui a pulseirinha para a gente estar fazendo esse vídeo aí, para o pessoal estar tirando a dúvida aí de como configurar o Evo 12 com o iPhone. Vamos lá pessoal, vamos ligar aqui ele. Ligou, vamos aguardar aí. Esse aqui é o Evo 12 rosê, tá pessoal? Olha aí ó, 44 milímetros. Vou escolher aqui a língua portuguesa. Outra dúvida aí ó, o pessoal pergunta se tem português, tem sim. Tá? Quanto tempo dura a bateria? Pessoal, a bateria dura um dia, se estiver conectado dura menos, se receber muita notificação dura menos, tá? Mais ou menos um dia, né? Faz chamadas? Faz, ele faz e recebe chamadas. Qual app que você usa? Nós vamos ver já já, tá? Essas são as perguntas que os meus clientes mais fazem, né? Como faz para ativar o monitoramento do sono? Eu vou ensinar aqui pessoal, você vai entrar aqui ó, no monitoramento do sono, que é esse daqui ó. Você entra aqui ó, aí você vem aqui, status. Essa câmera aqui pessoal, desculpa aí ó. Aí aqui você liga, tá pessoal? Liga ou desliga. Desculpa aí que não está dando foco aí ó. Tá ligado, eu venho aqui e desligo ó. Você vai fazer isso. Mas vamos mudar aqui o menu para ficar mais fácil de mexer pessoal. Eu acho melhor o outro menu. Para fazer essas configurações, você vai vir aqui ó. Aí você escolhe aqui quatro. Pronto ó, já vai estar assim ó, de quatro. Que significa quatro menus na tela. Aqui é para fazer chamadas ó. Basta a gente estar configurado certinho. Que é isso que a gente vai fazer agora. Agora, vamos aqui configurar o monitoramento do sono. Aqui ó, você vai arrastar para cima. Vem aqui em status. E aqui você liga ou desliga o monitoramento do sono, tá? Outra pergunta é, como eu faço para a tela ficar ligando sozinha? Em vez de ficar apertando o botão. É aqui ó pessoal. Você vai vir aqui nessa mãozinha. É uma mãozinha, tá? Você vai procurar uma mãozinha. Tá aqui ela ó. Movimento. Você vai clicar nela. E aqui é o Wake Up Gesture. Você vem e liga. Pronto. Já está ativo ó. Olhou para a tela. Liga. Tirou. Desliga. Só que esse modo aqui gasta mais bateria, tá pessoal? É melhor você ir só apertando. Então vamos lá. Partir para as configurações. Lembrando que esse aqui é o Evo 12 com 39 faces. O último modelo. Vamos pegar aqui o iPhone. Vamos aqui nos menus. Vamos procurar aqui o QR Code. Se você não quer. Se você não tem leitor de QR Code. Basta você pesquisar por Fundo Pro. Tá? Mas aqui é fácil. Você vem aqui na sua câmera. No seu iPhone. Apontou aqui ó. Apontou. Já vai pegar. Já abriu aqui ó. Já vai para o site. Já vai para o site. Vamos aqui. Esperar. Carregar. Você quer para o Android ou para o iPhone? Então o iPhone é Apple Store. Vamos aqui. Olha aí pessoal. Fundo Pro. O nome dele ó. Aí eu venho aqui ó. Aqui é para enviar né. Aqui ó. Clicou aqui. Vai fazer o download. Vamos aguardar fazer o download. Fundo Pro tá pessoal. Tanto para o Android. Quanto para o iPhone. É esse app. E eu vou ensinar os pulos do gato. A forma correta de você configurar. Para estar recebendo a notificação. Está conectado certo. Vamos abrir aqui ó. O aplicativo já ó. Você já vai saber que é esse. Aqui você dá um ok. E tudo que ele perguntar você permite tá pessoal. Vamos aqui no relógio. Vem aqui em Bluetooth. Você vem aqui procurar. Sim. Deixa ligado tá. Aí aqui você vai vir aqui ó. No mais. E aqui vem em adicionar. Vamos esperar ele achar ó. Ele achou o Watch 5. Clica aqui. Para fazer a primeira conexão. Lembrando ó. Emparelhar. Lembrando que vou. Ó. Permitir. Lembrando que você vai ter que fazer duas conexões tá pessoal. Essa aqui é a primeira conexão. Deixa ele fazer a conexão aí. Tranquilo. Já fez. Vamos aqui adicionar. Tá emparelhado já. Já está ó. Permitir. Durante. Aqui ele quer a localização. Está conectado. Vocês estão vendo ó. A primeira conexão. Está correta tá. Agora pessoal. Vamos para a segunda conexão. Lembrando pessoal. Que vamos fazer o seguinte. Vamos logo ativar aqui uma função. É. Em configurações. Você vai aqui em configurações. Tá vendo esse nome aqui ó. New Notification. Bright. Você vai ter que vir aqui nele ó. E ligar tá. Que é isso aqui. Que vai. É. Permitir. Que você receba as notificações na tela. Vocês viram aqui ó. Que ficou verdinho após a primeira conexão. Após a segunda conexão. Isso aqui tem que ficar verde com azul tá. O códigozinho aqui do bluetooth. Então agora a segunda conexão é o seguinte. Você vai entrar no bluetooth do iphone. Vem aqui ó. No bluetooth. E aí você vai aguardar aqui ó. Vamos aqui procurar. Tá vendo? Ele achou aqui o iphone. Tanto assim como assim. Vamos fazer aqui ó. Clicou aqui. Vamos aguardar. Ver se ele conecta. Se ele não conectar aqui ó. A gente vem aqui ó. E clica aqui ó. No iphone. O emparelhamento falhou. Aí você clica aqui ó. Acoplando. Ó. Emparelhar. Pronto. Já foi feita a segunda conexão. Tá. Está conectado ó pessoal. Então é essas duas conexões que você precisa fazer. Pra saber se tá tudo certo. Você vai baixar aqui o menu ó. Se aqui tiver amarelinho. Está ok. Tudo ok. Tá pessoal. Tudo ok. Se tiver azul. É porque ainda falta. Olha só. Vocês conseguem ver ó. Que agora tem verde com azul aqui ó. A conexãozinha bluetooth. E tem um fonezinho. É. Tem que tá desse jeito aí. Pra tá correto. Tá pessoal. Outra dica. Vamos clicar aqui no izinho. Que é pra. Ó. Aqui. Tem que tá ativo. E a outra. Pra puxar a agenda pessoal. Você vai clicar nesse izinho aqui ó. E aqui você marca ó. Sincronizar agenda. Focaliza meu filho. Pronto. Sincronizar agenda. Já. Certinho. Aí você vem aqui no relógio. Na agenda. E você clica aqui ó. Pra sincronizar. Deixa ele se fazer a sincronização. Após concluir aqui pessoal. A minha agenda já vai tá toda no relógio tá. E por último. O pulo do gato. Pra você receber as notificações de whatsapp no relógio. Aqui pessoal. Só pra vocês verem. Quando terminar aqui ó. Olha aqui minha agenda já. Tá. Minha agenda já tá aqui. Agora o último detalhe. Pra fechar com chave de ouro. Você vai clicar aqui ó. No seu bluetooth. Você vai vir aqui em notificações. E você vai procurar o aplicativo que você quer receber notificações. O que dá mais. O pessoal mais reclama comigo aqui. Dizendo que o relógio. Ah o relógio tá com problema. Não. Não é problema. Você que não tá sabendo configurar. E eu vou fazer esse vídeo para os meus clientes. Você vai vir aqui ó. O whatsapp. Ah não tô recebendo notificações de whatsapp. Você vai clicar aqui ó. Em ajustes. Notificações. Tá. E vem no whatsapp. E essas três funções tem que tá ativa. Tá pessoal. Se tiver só assim ó. Você não vai receber as notificações. Você tem que vir. E ativar as três. E aqui pessoal ó. Visualização aqui ó. Você vai colocar sempre. Tá. Então dessa forma. Você já vai estar configurado. Para receber as notificações no seu relógio. Da forma correta. É só isso tá pessoal. Eu espero ter tirado as dúvidas aí. De vocês. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau tchau.